Música 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 Fala rapaziada Beleza! Zá! O FAKE STREET VINDOS A mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui Nosso episódio número 34 Da série de Minecraft O filme E bem galera, no episódio a gente começou Meio que, sei lá Tentar descobrir quem ameaçou a nossa base Eu vi que muita gente ficou revoltado Também, mano, não sei, mas o feedback Foi muito legal de vocês galera Muito obrigado a todo mundo que apoiou o último vídeo Beleza? Eu sei que a gente consegue Mais, galera, sei que a gente consegue mais Tipo, a gente tava pegando tipo 50 mil 60 mil dólares um dia, a gente pegou 45 Conta e tá bom, tá legal Só que a gente podia pegar mais, né pessoal? Então mano, vamos arregaçar de deixar O like, por favor Vamos fazer uma brincadeira galera, que se o vídeo chegar A 10 mil likes até as 6 da tarde Eu posto uma tag com a galera lá em São Paulo Hoje, uma tag insana, velho Foi uma tag insana, velho Teve gente comendo pimenta Teve gente apanhando na tag, velho Então tá muito legal Então se você quer ver se eu teguei a noite Pessoal, por favor, já deixa o dedão do like aí embaixo Que é dois, beleza? Mas, bom Eu tava aqui, imaginando galera Recebi vários e vários e-mails também Falando que foi o caso mesmo Que explodiu a minha base Que eu estava certo E eu não sei, galera A gente tá achando realmente que foi o caso Tá ligado? Porém Eu não sei, tá ligado? Eu não quero julgar ninguém Porque depois não é ele Ele vai ter motivo pra Ele vai ter motivo pra não gostar de mim Tá ligado? Então eu não sei Eu só tô tipo querendo Mano, descobrir quem que fez isso Tá ligado? Então, sei lá, tá ligado? Bom, vamos ver a nossa casinha bonitinha Bonitinha Jesus Caraca, isso aqui foi um creeper? Eu acho que sim, né? Deixa eu reconstruir isso daqui Tá bem feio Então, né, gente? Vamos construir com madeirinha Que a vida não tá fácil pra ninguém A vida não tá fácil pra ninguém A vida não tá fácil pra ninguém Aqui Aê! Olha que bonitinho Nem parece Credo Credo, velho Caraca Tem minériozinho aqui Minériozinho É sempre bom Caraca, mano Eu quero começar a fazer minha nuke logo, galera Na moral, velho Nossa senhora Bom, ok Minha casinha Minha casinha não, né? Minha casinha não, né? Meu proje... Jeto de casa Mano Tá de sacanagem com a minha cara, né, velho? Tá de sacanagem com a minha cara Só pode, velho Só pode estar de sacanagem com a minha cara, velho Não é possível, velho! Que... Mano Mano Minha pressão tá caindo, velho Tô ficando gelado Eu tô ficando bem puto Tô ficando... Mano Mano Do céu Quem que foi o filho de uma... Mãe que fez isso, velho? Pra não falar outras coisas, mano Ele deixou uma placa aqui, velho A minha base Vem conversar se for homem Ah, é? É assim? Então É assim? Vamos... Mano Deixa eu ver se explodiu a minha nuke, velho Que se explodiu, mano Você não tá ligado Eu vou fazer essa nuke em dois episódios, velho Na moral É bom mesmo as coisas Eu vou deixar no meu inventário, velho Vou deixar no meu inventário isso daqui Porque, mano Se tivesse pegado na minha nuke, velho Você não tá ligado o que que eu ia fazer Mano do céu Mano Já não basta termos perdido a primeira guerra Beleza Já não basta terem explodido a minha casa uma vez Beleza A gente continua Agora a terceira vez que explodiu a minha base Ah, mano Vai se ferrar, né, velho Mano, na moral, velho Na moral Nossa senhora, mano Mano Ah, eu vou descobrir, galera Eu vou descobrir quem foi o filho da mãe que fez isso comigo Quem acha que fez isso? De novo, velho Eu acho, galera Que foi a mesma pessoa que fez a primeira vez Sabia, velho? Porque foi super silenciosa Quem quer postar que ninguém vai soltar um vídeo com o título Explodir a base do Wolf E nada do tipo Ninguém, velho Nossa, mano Meu Deus, velho Ai, mano Ai, velho Que vontade de pegar essa pessoa Colocar a boca dela no asfalto E começar a bicudar por trás, velho Nossa senhora Bom, ok, né Então, velho Não tem muito o que fazer, né, galera É só, mano Mano Não tem o que fazer, galera Não tem o que fazer, velho O negócio tá explodindo O negócio tá todo explodido Não tem mais o que fazer Só que é o seguinte, mano A partir desse episódio, galera Eu vou atrás de todo mundo, velho Na moral A partir desse episódio Eu vou falar com o Caso Vou falar com o Luiz Vou falar com o Andy Vou falar com todo mundo Até a pessoa que explodir admitir, velho Eu vou sair explodindo o servidor inteiro, velho Na moral, mano Eu não admiro se o Caso Ele explodiu a base do Resende Mas pelo menos Ele foi o homem De assumir que foi ele Que explodiu, tá ligado? Ele batendo com ele Fui eu Eu que explodi a base dele Eu que explodi ele E o Pokémon, mano Mas a minha Não é a primeira vez que explode Não, 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 não Vai ter volta, galera Vai ter volta Eu acho que a mesma pessoa Que explodiu a primeira vez Explodiu agora, tá ligado? Então, mano Vai ter volta Fiquem tranquilos Que vai ter volta Fiquem tranquilos Fiquem tranquilos Vai ter volta Vai ter volta Vai ter volta Tudo que vai e volta, galera Isso é uma frase legal pra sua vida Tudo que vai e volta Se você faz o mal com alguém Você vai receber o mal, tá ligado? Então, mano Já que ele quer explodir a minha casa Ele quer ser um zoeiro Quer ser não sei o que Ele eu falo Eu nem sei, né? Vai que é ela Não sei, tá ligado? Mano Essa nuke Mano Eu vou explodir ela no meio da casa De quem explodiu, né? Mano, na moral, velho Ai, meu Deus do céu Ainda bem Que era uma casa dentro de uma montanha Só que eu tinha minérios, tá, cara? Eu tinha minérios Eu tinha bastante coisa Agora Eu vou ter que recomeçar Tudo do zero de novo, mano Mas não, fica tranquilo Fica tranquilo Que vai ter, mano Cada um vai ter o que merece Cada um tem aquilo que se merece Ai, ai Que ódio Que ódio Que ódio Nossa, mano Na moral Mano E a pessoa Não deixa nenhuma plaga A pessoa nem grava Vindo aqui Isso me dá uma raiva, mano Isso me dá uma raiva, mano Nossa senhora Mas, galera Bom Eu ia fazer uma coisa totalmente diferente Nesse episódio Mas Acabou por ter acontecido isso Então Pô Eu nem tenho mais minério Eu não tenho mais nada pra fazer Então Então, né Então, então É isso aí, né Mas, bom, galerinha Eu vou ficando com esse episódio por aqui Espero que vocês tenham curtido aí, beleza? Já sabem Deixem aqui o like por aí embaixo, mano Eu tô bem chateado Bem Com raiva Bem com tudo, velho Então, mano Fiquem... Mano Fica isso que caiu aqui É um esqueleto Então fiquem tranquilos Que eu vou atrás de quem fez isso Se você tiver alguma opinião, galera De quem foi Quem possa ter sido aí Deixem aí nos comentários Que eu vou ler todos, ok, velho? Todos, 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 todos Vocês acham que foi alguém? Vocês acham que foi outra pessoa? Não sei o que Pode deixar aí nos comentários Que eu vou ler, mano Tipo, vocês podem falar quem vocês acham Que foi que eu vou ler, beleza? Então... Nossa, mano Quanto esqueleto sai fora, velho Então É isso aí, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Deixem aqui Like por aí embaixo Que é super importante pro vídeo E para o canal Aqui embaixo também tem O meu Twitter O meu Instagram E meu Snapchat Então me sigam também Que é muito importante E é nóis, galerinha Ok? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau 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 Tchau